Do livro Escrito na Pedra de Pedro Eiras, Inquérito Com que tinta secreta, impregnada, escreverei o livro da minha vida? No meu nome, como folha receptiva, com que a paro, assinarei uma carta invisível, a mim mesmo dirigida, ou outro, que serei ainda, na ruína dos dias, que palavra fidedigna solitarei, eu, pedra embebida em nota tinta.